Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom gente, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem com a Nathalie Eu nunca tava... ó, vou contar... mas antes que eu possa falar, deixa o like, se inscreve no canal Que tamo no caderno de inscritos, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Agora eu vou começar a falar gente, ó Antes eu tava indo banhar, ó, como vocês podem ver no canal que eu tava banhando Aí quando eu saio do banheiro, antes de eu ir pro banheiro a Nath tava deitada Aí agora que ela foi lá pro... na hora que eu fui banhar, agora que eu saí eu vi que ela tá dormindo Que eles não estavam ligados, eu já desliguei pra vocês poderem me escutar aqui direito Aí ela tá dormindo, e eu resolvi fazer o que? Peguei a pasta de dente, coloquei na mão dela, aí fazia cosquinha nela e bateu na cara dela, assim Pra ela poder se sujar todinha Eu vou rir muito Então, já vai seguindo a gente, eu e a Nath nas redes sociais que tá aí na descrição do vídeo E... Gente, agora... É... Eu não sei como é que eu faço Ela tá virada de bruxos Eu tenho que saber pra vocês de que ela tá Vou até virar Olha aqui, gente, ó Hoje ela tá de bruxos Como é que eu vou pegar a mão dela E virar ela direito? Olha como... A gente não tá mentindo, ela tá dormindo de verdade Aí eu vou pegar a pasta de dente Colocar na mão dela Aí eu vou fazer cosquinha com alguma coisa Não sei como é que eu faço, velho Agora eu não sei como é que eu faço, gente Com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Ó, vou pegar a pasta de dente aqui A pasta de dente eu acho que não tá aqui, gente Que ódio Tá aqui fora Viu, ó, que nós moro em chácara e só tá Eu e a Nath aqui na chácara E eu tô com medo Alguém deixou aberta A minha mãe vai matar Quem deixou aberta A minha mãe vai matar Esse vídeo ela também me mata Porque eu tô bastante alta Pra jogar na cara da Nath Mas é a vida e tá tudo bem Ó, gente Não sei se vai dar pra vocês E aí Eu vou pegar a câmera assim Tá, mas vocês podem ir colocando Ah, não, 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 não Ah, é assim, né Eu tô com medo de me solacar Eu tenho que pirar, eu Ah, não, 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 não Gente, ela não falou nada Tô falando um pouco baixo Que a gente acaba de cuidar, né Vou ver se dá pra desligar a tela A tela Agora vocês podem ir ver Ela vai me matar Eu sei Eu sei que ela vai me matar E nessa vitória Ó, gente A gente precisa ter que me colocar muito certinho É pra pedir a gente dar um véu Eu faço cosquinha na cara dela E ela vai bater na cara Tchiu Agora você se encerrou na minha mão Por quê? Porque eu vou fazer isso com você, bebê Bora lá Gente, agora eu vou comer Você já vai deixando muito like Eu tô comendo O que eu vou comer? Tá bom? Põe 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 Gente, eu tive outra ideia Eu vou colocar na cara dela Eu vou fazer cosquinha Aí ela vai bater na cara assim Vai, morou? Gente, eu tô com medo, mas ela vai cair, tem Desculpa Olha lá, vem agora Tá, é... Tá Desculpa Tá, coloca na parte de pouco, tá? Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá 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 Eu vou colocar de baixo Ele veio matar a nossa igual a cara, olha Que ele não tá me sendo Gente, pegou... Pegou o traqueiro agora Tô foidando, é melhor não virar assim Tô falando do meu gás, porque eu não ia co... Agora tô com medo, gente. Eu vou ter que virar a cama aqui. Gente, eu vou tentar de novo. Se não der certo, parei justiça. Se não der certo, por causa que ela tem que desadir, que ela é. Gente, eu tive uma ideia. Eu vou deixar um pouquinho, vou passar tipo... Vou deixar tipo uns 30 segundos aqui, sim. Ela virou, ela virou. Gente, ela virou. Ela virou, ela virou. Ela virou, ela virou. Gente, a minha mãe ligou e não teve como ela acordava, hein? Ela acorda! Ela... Mãe! Ô, diga, diga, nego, meu Deus! Nath, olha aqui pro vídeo. Vou passar no Instagram. Nath, lá e a roupa. Bom, gente, esse foi o vídeo. Ela não quer mais falar comigo agora. Ela vai ter que se lavar. Olha o que que ela fez no travesseiro. Vai salvar... Da... Dia. Deus é o fú... Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esqueça de fazer nenhum vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.